Ó pessoal, vou mostrar hoje pra vocês a fruta chamada Ochi. Não é o Ochi, é o Ochi. Existe uma diferença do Ochi pro Ochi, tá? O Ochi normalmente ele é uma fruta que é da cidade. Você vê muito o Ochi, ele é um pouco mais comprido e mais fininho do que o Ochi. Já o Ochi não, o Ochi é esse aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Você pode ver. Tá vendo? Você tem aqui, ó. Três Ochi. Um garoço de Ochi que eu já comi. E esse outro aqui que eu tava comendo, ó. Entendeu? Então ele tem essa camada aí, ó. Pra vocês verem. Onde que tá o foco? Aqui. Tá vendo? Muito bom. Ele molinho, quando ele tá maduro ele fica assim, ó. Molinho. Tá vendo?